Novidades sobre uma proposta que já está tramitando lá na Câmara dos Deputados que pode trazer mudanças em relação à hora da gente ir lá e tirar a nossa carteira nacional de habilitação. Quem está por trás dessa articulação é o autor do projeto, é o deputado Kim Kataguiri. Oi deputado, boa noite para o senhor, bem-vindo aqui ao Bastidores do Poder. Boa noite Yuri, boa noite Isabel, boa noite a todos os ouvintes. Deputado, na prática desobriga-se ter uma autoescola nesse processo de tirar a CNH. É isso? Por que o senhor acredita que tem que se tirar a autoescola? Como é que funcionaria? Porque o foco da carteira de habilitação é você garantir que o motorista saiba dirigir. O processo pelo qual ele aprende como dirigir, isso deveria estar aberto para diferentes modalidades de mercado e não necessariamente com autoescola no modelo extremamente regulamentado como nós temos hoje. Você tem as autoescolas, não são as responsáveis pelo preço do curso da carteira de motorista, mas a regulamentação é excessiva. Então tem a obrigatoriedade de você ter dois diretores em cada autoescola com ensino superior. Um dono de autoescola estava me dizendo dia desses. E isso encarece muito o processo e a ideia do projeto é fazer com que diferentes modelos de autoescola possam existir, inclusive com um modelo de instrutor privado, porque o que interessa é saber se no final o candidato a motorista, por assim dizer, conhece as regras de trânsito e sabe dirigir. O como aí eu acho que é uma questão de mercado. Da mesma maneira como no Enem você concede um diploma de ensino médio para aqueles que tiram uma nota, salvo engano, superior a 600 em todas as matérias, o propósito final é saber o conhecimento daquele aluno e não o processo de aprendizagem. Bom, deputado, sobre o exame prático de direção, como que isso funcionaria também? O exame ficaria exatamente nos mesmos moldes como ele existe hoje, só que sem a necessidade de você ter as aulas no modelo de autoescola atual. Mas no exame o projeto não apresenta nenhuma mudança, a regulamentação continua sendo do CONTRAN. Agora, se tem uma série de obrigações, um número mínimo de aulas que tem que ser feitas, como assegurar que a formação vai ser adequada? Simplesmente não passando no exame na reta final? Seria isso na avaliação do senhor? Sim, porque se o exame hoje não garante a qualidade do motorista, significa que o problema está no exame. E eu vejo dois casos diferentes. Gente muito preparada, que sabe dirigir, conhece as regras de trânsito e é obrigada a passar pelo processo inutilmente, paga e joga aquele dinheiro no lixo. E o outro, o oposto, também é verdadeiro. Gente que não tem o preparo, não está preparada para dirigir, passa pelas aulas da autoescola, passa pelas aulas práticas e ainda assim é aprovado no exame e já está na rua com a carteira de motorista. Então, eu acho que se nós temos problemas no exame, é o exame que precisa ficar mais rigoroso. O processo de aprendizagem é, como eu disse, cada um abrir o mercado para qualquer modalidade. Como, aliás, eu não estou inovando, não estou querendo fazer com que o Brasil seja laboratório de nenhum experimento social. É exatamente o que já acontece nos Estados Unidos e na maior parte dos países membros da União Europeia. Deputado, então, na prática, quem aprende em casa, com a família, isso é muito comum, não precisaria passar por essas aulas, faria direto o exame. E, com isso, o senhor acredita que deve se ter menos custos também. Afinal de contas, as autoescolas lucram bastante com esse processo. Muitas autoescolas fazem ali, inclusive, a orientação para que os alunos necessitem de mais aulas. Quem nunca ouviu esse alerta? Não, olha, acho que você está precisando de mais aulas para poder passar na prova, e aí vai, tem que fazer o exame de novo. O objetivo também é esse, diminuir um pouco dos custos. Exatamente, desburocratizar o processo, fazer com que ele esteja voltado para a aprendizagem do aluno, e não como um instrumento meramente arrecadatório. Seja do ponto de vista do Estado, com as regulamentações que ele exige da autoescola, seja da autoescola em si. Pois é, deputado, então o senhor não vê, na verdade, talvez que pudesse aumentar o caso, por exemplo, de acidentes de trânsito, por causa de uma preparação um pouco, não pior, por não ter um profissional, um 100% profissional nessas aulas. Assim, quem sabe dirigir, vai fazer a prova, vai passar, isso seria já o suficiente. Sim, eu não vejo aumento no número de acidentes, mesmo porque se houvesse, se isso acontecesse, isso teria sido observado pelos países que já liberaram, o que não foi o caso. Antes de apresentar a proposta, eu pedi um estudo para a consultoria legislativa da Câmara, que, aliás, é muito qualificada, e o estudo demonstrou que em nenhum país em que houve essa abertura de mercado para a instrução, mantendo o rigor do exame, você teve um aumento do número de acidentes. Bom, quando a gente vai fazer a prova, para saber se a gente vai conseguir ou não a CNH, até onde eu sei, pelo menos quando eu fiz a prova, a gente fazia no próprio carro da autoescola. Como é que funcionaria, então? Nesse caso, precisaria ter um registro, isso também seria regulamentado pelo CONTRAN, eu não entro na minúcia no projeto de lei, mas teria de ter um registro do carro que é utilizado para exame, inclusive do carro que é utilizado para instrução. Então, se você vai aprender com o seu pai, o seu pai vai precisar ter cinco anos de carteira de motorista, sem ter a suspensão, sem ter a cassação da própria carteira, e pedir um registro, uma coisa simples, para que o carro esteja identificado como um carro utilizado para ensinar a direção. Bom, e a gente também, vale lembrar, que tem um projeto tramitando agora de volta à Câmara dos Deputados, deputado Kim Kataguiri, que sofreu modificações lá no Senado, por isso teve que voltar, que é aquele projeto de origem do próprio Executivo, que faz uma série de mudanças em relação a várias regras atuais do Código de Trânsito Brasileiro. Se tem alguma possibilidade de, de repente, aproveitar que esse projeto já traz tantas mudanças, uma espécie de mini-reforma do CTB, de se incluir também essa questão, o senhor avaliou essa possibilidade? Avaliu, inclusive, a possibilidade de apresentar como uma emenda aditiva. E a gente poderia aprovar o texto que, como, só para fazer uma pequena explicação sobre o processo legislativo, quando a Câmara é a casa iniciadora, ou seja, a primeira a fazer a votação, ela também é a casa revisora. Quando existe alguma modificação no Senado, a Câmara que decide se aquela modificação permanece no texto ou se sai do texto. Se a gente retira as modificações que o Senado fez no texto, o texto não retorna para a Câmara Maior, para a Câmara Alta, para o Senado, que vai direto para a sanção presidencial. Então, como a Câmara dos Deputados, nesse caso, foi a casa impulsionadora, ela será a casa revisora e, portanto, eu posso fazer essa modificação no projeto. E é uma possibilidade que eu trabalho com o relator, o deputado Juscelino. Estamos conversando com o deputado Kim Kataguiri, do DEM, aqui de São Paulo. Deputado, com relação às aulas teóricas, o famoso CFC, geralmente há uma semana que eles ensinam a questão mecânica do carro, as leis de trânsito. Como que ficaria essa questão da teoria do trânsito? No texto eu estou criando a obrigatoriedade de que o CONTRAN disponibilize todas as regras de trânsito que devem ser aprendidas pelo motorista gratuitamente, online, pela internet. Como eu disse, ainda existe a possibilidade da pessoa fazer as aulas presencialmente ou de ter um instrutor também particular que vai fazer essas aulas teóricas para ela. Nada impede que ela faça esse curso como acontece hoje ou de alguma outra maneira que venha a ser ofertada no mercado, mas continua a obrigatoriedade do exame teórico. O senhor falou aí dessa possibilidade, inclusive, de inclusão ainda nessa proposta que está para ser votada pela segunda vez pela Câmara dos Deputados, que traz várias mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. Como é que está o ambiente para isso? Porque é uma mudança significativa, divide opiniões, tem muita gente que é favorável, tem muita gente que é contrária, assim como todo esse projeto, né, deputado, que já sofreu várias mudanças, tinha a questão da cadeirinha, que o governo desobrigava, que depois na votação ainda na Câmara dos Deputados foi colocada novamente. São assuntos muito delicados, a gente percebe o quanto isso mexe também com os nossos próprios ouvintes, né, muita gente que está escutando a gente e dirigindo. Como é que está a articulação? O senhor acha viável ter o apoio da Câmara em relação a essa proposta de incluir já nesse projeto? Eu acho viável mesmo porque é uma, como eu disse, é uma proposta tecnicamente bem fundamentada, né, eu pedi o estudo da Câmara dos Deputados antes de apresentar com os dados dos outros países para servir como justificação do meu projeto de lei e que pode se tornar a emenda do relatório do deputado Juscelino, ao mesmo tempo que tem uma grande aceitação na sociedade de você mudar o modelo das autoescolas, assim, as poucas pessoas que eu vi sendo contrárias eram basicamente porque estavam preocupadas com seus empregos nas autoescolas, mas a gente não pode prejudicar a maior parte da população com um rito mais caro, mais burocrático, sob a justificativa de preservar os empregos nas autoescolas, né, a mesma coisa é que a gente defendesse um retrocesso na Revolução Industrial, por exemplo, que tinha um movimento ludista que destruía as máquinas sob a justificativa de que elas acabariam com os empregos do homem, né, a gente não pode fazer um manifesto, como aliás o Frederic Bastiat, né, que é um liberal expoente ali, né, para nós que somos adeptos dessa teoria, uma das suas parábolas, por assim dizer, era uma história, né, de produtores de vela que faziam uma carta contra a competição predatória de um competidor que fornecia luz o dia todo, gratuitamente, e ainda fornecia calor, que era o sol, né, então acho que a gente não pode deixar de avançar, né, na desburocratização, na facilitação daquilo que pode ser aberto para o mercado sem ser mantido como reserva, em nome de pequenos grupos que se beneficiam disso, né. Deputado, só mais uma questão, pelo menos de minha parte, esse projeto, ele diz respeito à categoria B, né, que seria do veículo comum de passeio, ou também serviria para motos, caminhões, vans, seria o mesmo processo de aprendizagem? Serve para carros e para motos, né, agora para vans e para caminhões, como ainda não tem, na minha avaliação, vendo o estudo feito pela consultoria da Câmara dos Deputados, né, experiência suficiente envolvendo vans, envolvendo caminhões em outros países, prefiro ser prudente, não utilizar nosso país como laboratório e só aplicar aquilo em que a gente já tem bons exemplos internacionalmente. E aí 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 E aí